beijas pra vocês e um de respeito e se paga um pão gente um pão por cada uma pessoa para chegar até o centro da cidade já viram a longa fila olá beleza tudo bem com vocês sejam todos bem vindos uma vez mais a meu canal se você não me conhece meu nome é chatelaine sou cubana moro em cuba e o vídeo de hoje vai ser diferente sabe porque ontem domingo eu fui passear pela minha cidade ou por minha cidade vocês me entendem acompanhada da minha mãe e do meu filho então gravei um pouco pra vocês tenho que dizer também que eu moro em san jose de las rajas província mayaveque ou seja san jose de las rajas é a capital de mayaveque isso é em cuba o vídeo que vou mostrar pra vocês são alguns lugares de san jose de las rajas e realmente gente eu tenho que dizer que depois do passeio eu fiquei muito muito triste gente minha cidade minha cidade eu sempre falo que eu não tenho palavras pra descrever o que acontece em cuba gente então quizás você pergunta como que eu posso falar que estou muito triste com um sorriso no meu rosto e gente eu quero dizer que meu sorriso é meu rosto é só uma fantasia tá bom agora sim se mais quer falar vamos a começar bom gente olhem que coisa as ruas da minha cidade quando jovem ficam cheias de água gente minha mãe meu filho e eu a primeira coisa que fizemos foi pegar um desses triciclos para tentar chegar até o centro da cidade eu falo triciclos mas aqui em cuba se fala visitar-se gente eu não sei como se fala lá no brasil olhem aquela longa fila de pessoas você sabe para que essa fila de pessoas gente para comprar o pão pela caderneta de alimentação um pão gente um pão por cada uma pessoa é uma coisa muito triste eu por isso que eu falo que é o pão gente comer pão ou cuva é um lúcio então gente eu fico chocada eu fico impressionada cada vez que meu marido me fala de lá no brasil ele mora em curitiba e cada vez que ele me mostra a cidade de curitiba gente eu fico eu fico chocada porque eu acho que curitiba é uma cidade muito limpa aqui havíamos chegado ao centro da cidade mas gente não há movimento de pessoas é como se fosse uma cidade deserta gente antigamente todos os domingos as pessoas passeavam com suas famílias a cidade parecia feliz só que agora agora a cidade não tem quase pessoas e só há pessoas onde vendem comida sabe vocês já viram a longa fila de pessoas na padaria gente é uma coisa que eu acho que por muito que eu fale e por muita coisa que eu mostro vocês não podem entender o que acontece em cuba gente o povo de cuba está muito triste isso que eu estou mostrando foi um dos centros culturais mais importantes de san josé de las larras só que agora agora está destruído gente lembra que san josé de las larras é a capital de magiaveque e magiaveque é uma província de cuba mas a capital de cuba gente é Havana e eu vejo muitas fotos e muitos vídeos sabe de Havana e não movimento de pessoas como antes por isso que ela tem coisas a ruim por isso por isso que eu falo que toda curva todo a curva neste momento é assim gente o nicho acumulado pela cidade no cuidado com o meio ambiente gente tem um sentimento de tristeza tão grande Quando eu vejo tanta destrução, eu não posso, não posso descrever o que eu sinto. Cuba vive a maior crise migratória de sua história e é visível ter poucas pessoas na cidade. E olhem este parque. Este parque foi um dos parques mais importantes da minha cidade. Muitas atividades culturais foram realizadas neste parque. Também muitas crianças brincaram neste parque. E olhem que coisa agora. Agora árvores cortados e por ainda caídos no chão como lixos. Realmente, eu tenho que dizer que eu considero tudo isso com um desrespeito. Este parque fica à frente a uma das igrejas mais importantes de toda a minha cidade, gente. E olhem tanta coisa, tanta coisa destruída, gente. É muito, muito triste. Quando os cubanos residentes em outros países retornam à Cuba, sabe? Retornam à minha cidade, eles ficam impactados, ficam chocados, ficam decepcionados, ficam muito, muito tristes, gente. De ver tantas coisas destruídas, gente. E de ver a cidade sem quase pessoas é uma coisa que não tem palavras. E as únicas pessoas que estão procurando comida... Como que você compreende que o cubano possa viver assim todos os dias, gente? E se o dia a dia do cubano procurar comida, fazer longas filas... Isso, eu não posso falar outra coisa, sabe? Porque eu falo o que está acontecendo agora mesmo em Cuba. Eu falo a realidade. E a realidade é isso, gente. Bom, gente, até aqui o vídeo de hoje. Se você gostou de meu vídeo, por favor, me deixa seu like que é muito importante para mim. Não se esqueça de compartilhar meu vídeo e se inscrever no canal para não perder nada, tá bom? Então, sem mais que falar, muitos beijos para vocês e que Deus abençoe. Tchau, tchau.